Vamos lá, uma outra forração aqui que eu vou falar para vocês. Crisocenso ou Quaresminha, né? Quaresminha rasteira, enfim, Quaresma rasteira, né? Vários nomes. É uma planta bem forte, entendeu? Se espalha rapidamente, pega de galho, dá uma florzinha rosa. Eu gosto de usar também muito ela, porque é uma planta meio sobra e sombra também. Porque é uma planta que não dá trabalho quase nenhum. São essas plantas que eu gosto sempre de usar. Uma outra que eu gosto também de usar, falando de planta rasteira, depois eu vou falar de outras plantas. Vamos lá. Califinha, né? Ou califa rasteira, rabo de macaco, enfim, tem vários nomes, rabo de gato. É uma planta também de sol, sol pleno. Ou no máximo, no meio sol, no meio sombra. Na sombra, esquece. Ele não vai para frente. Quanto mais sol pegar, mais flor dará. Entendeu? É uma planta que floresce praticamente o ano inteiro. Entendeu? E muito forte, multiplica-se facilmente, espalha facilmente, e a raiz dela é até usada como enraizador para outras plantas. Entendeu? Enfim. São plantas fortes. Uma outra planta rasteira que eu gosto de usar, também serve como planta pendente, que hoje em dia está se usando muito, é a rosinha de sol. Ou epitênia. Uma planta suculenta, né? A folha dela é um pouquinho grossa. mas por ser, por teu nome popular de rosinha de sol, aí já vai a dica. Sol. Ela gosta de sol. Quanto mais sol, mais flor dará. Entendeu? Uma florzinha pequenininha, a folhagem dela já é linda. E quando ela não pega muito sol, ela fica com a folha grande, né? E talvez nem flor é. Entendeu? Ela é uma planta forte. Aguenta ficar um tempo sem molhar, né? Por ser uma suculenta. Gosto muito de usar. Multiplica-se facilmente de galho. Entendeu? Como todas, a maioria das suculentas. Entendeu? E também, por ser uma suculenta, exemplo, suculenta, geralmente não gosta de você mole sempre. Essa não. Essa gosta que você mole, exemplo, assim que a terra fica seca, né? Enfim, quando a terra ficar um pouco seca, esperece um pouco e depois joga uma água. Entendeu? Molha. Eu gosto de ser molhado. Entendeu? Enfim, e não mela com as suculentas, né? Como. Lysimachia. Lysimachia. É uma planta que eu comecei a usar há pouco tempo. É uma plantinha rasteira, parece muito com a claretsminha, né? Parece, assim, muito, mas é uma planta meio sol, meio sombra, que floresce. A flor é diferente, claro, a flor amarela é uma planta que eu também gosto de usar. Ela multiplica também de galho, enfim, facilmente. Onze horas. Onze horas também é uma planta que eu gosto muito de usar. ela também é uma suculenta, né? Considerável também. E floresce na primavera e no verão, enfim. E é uma planta anual, mas que depois, na outra primavera, pode ser desplantado e replantado de novo para poder voltar de novo. É uma planta muito linda e hoje em dia existem vários formatos de flores, várias tonalidades de flores, cores, formatos, enfim. Fizeram muito híbrido da planta onze horas. É uma forração que eu adoro usar, serve também como usar como planta pendente, enfim. tchau, tchau. Tchau. Tchau.